23 km por hora, essa foi a velocidade do vento registrada às 3 horas da tarde em São Luís. O que parece pouco, foi suficiente para arrancar telhas, derrubar árvores e destruir casas. Parte desta residência desabou no Saviana. No momento do acidente, uma idosa estava sozinha no local. Já no bairro Cidade Nova, duas casas foram destelhadas. A situação mais crítica foi na residência de Dona Mônica, que aos 73 anos ficou desabrigada.